E aí minha família, saudações tricolores, bora, partiu, mais um Vim Ver o Flu, vamos lá para o Maracanã acompanhar essa partida entre Fluminense e Paysandu pela terceira fase da Copa do Brasil jogo que a gente tem uma expectativa de um público muito bom já tinha vendido bastante ingresso antes de eu estar gravando aqui para vocês, antes de eu estar partindo para o Maracanã então a gente está com uma expectativa de um público muito bom no Maracanã para a gente fazer aquela linda festa e tomara que o Fluminense consiga uma excelente vitória por isso que a gente sai cedo para chegar lá e gravar muito conteúdo para vocês para ser coroado com uma linda vitória do nosso tricolor então fica aí com a gente, a gente vai estar gravando muita coisa do entorno do Maracanã aquecimento, alguns lances do jogo para trazer conteúdo sempre com maior qualidade para quem está do outro lado então não esquece que é muito importante você que está aqui pela primeira vez se inscrever no Quintal Tricolor, curtir, compartilhar e claro, lá no final do vídeo deixar aquele comentário vamos que vamos, minha rapaziada hoje é dia de vitória, partiu! é rapaziada, o público está chegando em excelente número e falta um pouquinho para começar o jogo, pouca coisa vocês já conhecem a nossa torcida, como de costume o pessoal chegando em cima da hora vamos continuar trazendo notícias aí para vocês, novidades aqui dos arredores mas tem muita gente chegando, o trem estava abarrotado de tricolor vai pra ir pra ir pro Bramã, pai, vai mais uma... vai aqui ó vai em cima, vai aqui ó vai, bem, mais uma... vai lá na raiva, bicho, quando ele põe... vai lá na raiva, bicho, ó vai lá na raiva, bicho, bicho... olha lá na raiva... olha lá na raiva... Antes de entrar no estádio para ele fora, fiquei bem com o rapaziada. Está todo mundo esperando a goleada do Fluminense hoje. Estou sempre na torcida. O importante hoje é vencer bem, né rapaziada? Vencendo bem, fazendo um resultado bom, levando o segundo jogo com tranquilidade. As coisas tendem a fluir bem para o Fluminense. É torcer para essa goleada que a rapaziada está esperando. Vamos que vamos, né família? É torcer para o Fluminense. É torcer para o Fluminense. É torcer para o Fluminense. O Fluminense é torcer para o Fluminense. O Fluminense é torcer para o Fluminense. Meu irmão, como esse cara não matou essa porcaria desse pênalti, meu irmão? Não é possível, odeio esse Daron, na moral, ele é muito fraco. Eu quero ver o Daron camular esse gol do Nino aí, ó. Porra, que árbitro horrível mesmo, mas tá tranquilo, 1x0 já. O Nino aí, ó. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL